o passaporte é a chave de acesso para diferentes culturas no mundo nos permitindo desbravar o desconhecido e ao mesmo tempo provocar o autoconhecimento e no passaporte feminino a viagem é sobre conhecer mulheres de diversas culturas ouvir suas histórias e vivenciar o poder ea força que o feminino tem vem comigo e em são paulo na cidade mais cosmopolita do brasil que vão conhecer o cotidiano de mulheres que saíram de seus países em busca de novas e verdadeiras experiências eu sou carol maciere convido você a ver comigo nessa trajetória a china é uma das civilizações mais antigas do mundo o maior país da asa oriental tem quase um quinto da população mundial estou falando de aproximadamente um bilhão e meio de habitantes é muita gente se dizem que na china super são é coisa séria eu acredito que tive a sorte grande de conhecer duas mulheres incríveis que estão construindo um futuro livre e sem barreiras meu nome é estela quando tenho 42 anos eu nasci em hong kong e vim morar no brasil com sete anos meu nome é isabel tenho 22 anos nasci em são paulo brasil minha família foi para santos eu cresci lá e durante a minha infância estudei numa escola americana que e onde a gente passava o dia inteiro então eu só fui perceber é que eu era diferente o choque cultural da forma como a minha família me criou e como era a vida lá fora na adolescência né então foi uma época mais difícil com quatro anos eu voltei a china e estudei numa escola para alunos estrangeiros porque não tenho nacionalidade chinesa por causa disso não pude desfrutar o mesmo direito da minha família eu sou casada tenho dois filhos moro em são paulo do jeito que eu sempre sonhei e hoje eu aproveito essa liberdade que eu conquistei da forma que eu sempre quis com 15 anos voltei no brasil não foi fácil trocar o montarim português mas consegui a ajuda dos meus amigos estudo engenharia da computação numa faculdade brasileira e trabalho no banco chinês e descobri uma parte da china no brasil a tela é o seu nome brasileiro né qual é o chinês xin sim isso só que o nome completo começa com sobrenome na frente é a quam guen xin quam guen xin e tem algum significado então xin eu acho que me falaram que significa progresso mas todo mundo todos os chineses que eu conheço que eu falo meu nome chinês todo mundo fala que é um nome lindo então estela de onde surgiu então quando eu cheguei no brasil com sete anos ou a minha família por parte de mãe já estava aqui né e aí o irmão mais novo da minha mãe hoje é professor de inglês ele gostava desse nome estela ainda bem que ele escolheu esse nome que eu acho bonito e foi assim ele falou você vai se chamar estela com s2 l's eu falei tá bom ele veio sozinho e forma família aqui ou não na verdade a minha avó chegou junto com um dos irmãos da minha mãe é depois que a irmã da minha mãe casou com o chinês aqui e aí depois começou a vir os três irmãos da minha mãe a minha mãe por último ela mais velha já tinha a vida lá né o meu pai então a gente veio pra cá por último e aí